Bom, Carlos, em primeiro lugar, maravilhosa noite. Essa acho que vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma loucura de amor, onde se chamar a polícia eu já tô bem do lado. Uma brincadeira. Carlos, é o seguinte, eu tenho um presentinho pra você, e quem tá te dando esse presente com muito carinho, tá aqui na minha frente. Manda um beijo pro Carlos. Um beijo enorme pra você, você sabe muito, eu te amo. Eu te agradeço por você ter aparecido na minha vida, porque você sabe que você faz a diferença. Você sabe como a minha vida mudou desde o momento que você entrou nela. Eu te amo muito. Eu quero que essa data você nunca mais esqueça, independente de qualquer coisa. E eu quero que você seja muito, mas muito feliz. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Viu aí? Tá vendo aí, meu amigo? Então se prepara, porque o seu presente já tá chegando. Valeu!